Fala, galera, beleza? Estamos aqui na ExpoSec 2024, agora segundo dia, e hoje eu tô com o meu amigo aqui. Esse aqui vocês conhecem, né? E aí, galera? Rodrigo aqui da Vivência, tudo bom? Beleza, meu amigo. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho aqui, ó, do lançamento que é o VX10 Plus. É isso aí, olha a diferença, galera. Aí, ó, VX10, VX10 Plus. Qual que é a diferença aí, meu amigo? Olha lá, a gente conhece já o VX10, a entradinha aqui dele, né, para o satélite. E agora, olha lá, duas entradas, uma para o satélite e uma para a TV UHF. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você vai ter os dois tipos de canais, você vai ter tanto o satélite quanto o UHF, aquela anteninha spin de peixe, né? Perfeito. Então, para você que já conhece o VX10 e sabe que você tem mais de 80 canais gratuitos via satélite, pessoal, agora com o VX10 Plus, além desses mais de 80 canais gratuitos, você vai pegar também os canais regionais do UHF. Ou seja, muito mais diversão para você aí na ponta e oferecer para os seus clientes também. Com certeza. E aí, mostra um pouquinho do canal para a gente aí, ó. Aqui em São Paulo, pega na faixa, acho que uns 40 canais, mais ou menos, né? Mais ou menos isso, ó. Vamos dar uma olhadinha. Mostra aí, ó. Pessoal, aqui, ó, a gente está com os canais colocados todos aqui no UHF, tá? Então, só para vocês terem uma noção, vai sempre aparecer o sinalzinho da antena espinha de peixe. Para diferenciar na lista, né? Isso. Os canais do UHF. E vai aparecer a antena parabólica, a mini parábola, nos canais pelo VX10 normal, pelo sinal via satélite, tá? Porque são muitos canais aqui, ó, disponíveis para você. Novidade bacana para você oferecer para os seus clientes, hein? Vamos dar bala. Muda o canal, bota um Pai Eterno aí para a gente ver. Pai Eterno. Olha a imagem, olha a imagem. Então, galera, aqui, ó. Essa TV aqui, eu acho que essa daqui, ela é quantos polegadas? Acho que deve ser umas 60 polegadas. 60, né? É bem grande aqui, galera, ó. Olha a imagem. Pessoal, imagem, qualidade e som digital, o mesmo que você já conhece do VX10. Continua aqui, trazendo uma imagem muito bacana para você oferecer entretenimento e diversão para os seus clientes. Com certeza. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assim, estou trazendo algumas novidades rapidamente para vocês, né? Para vocês já conhecerem aí, já se preparar. Prepara aí a grana que, com certeza, quando chegar no mercado aí, já estiver vendendo, que eu acredito que já deve estar vendendo aí nos distribuidores nos próximos dias. Com certeza vocês vão gostar dessa novidade. Então, se você é novo por aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, deixa seu like, seu comentário, que é muito importante para o nosso crescimento, pessoal. Então, muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.